Música 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 Tô apaixonada de emprego de Cancun Música É uma sala Que a gente fica aguardando o quarto Que fica pronto pra ser entregue Aqui uns docinhos Aqui uns pãezinhos Música 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 E aí, tá provado até agora essa nossa recepção? Tá perfeito. Música Com o quarto pronto Saímos da sala VIP E no lobby do andar fica uma mesa Com café expresso, leite, suco Espumante, bolachinhas Enfim, toda a estrutura Para você petiscar quanto quiser Isso se você não Quiser usar o seu frigobar Ou chamar o serviço de quarto Afinal, é tudo all inclusive Música 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 A suíte Rock Royalty Level Deluxe Platinum Além de todas as mordomias de um All Inclusive Te dá direito a outros itens Como por exemplo Um assistente pessoal Que fica a sua disposição das sete da manhã Até as onze da noite É só chamar Massagem de cortesia de vinte e cinco minutos para o casal no spa Uma bolsa de praia por quatro Agora, se você ficar em outra suíte tem que verificar o que elas oferecem Música E a vista da sacada O mar maravilhosamente azul As piscinas Toda a alegria do lugar Música 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 Tô amando Cancún, agora ó, meu coração. O hotel tem cinco opções de restaurantes. Almoçamos no restaurante The Market, mas se você prefere a cozinha mexicana, tem o Frida. Já o restaurante Zen tem uma culinária asiática. Pra quem prefere massa, o restaurante Chau oferece a culinária italiana. E pra matar a saudade da culinária brasileira, tem o restaurante Ipanema. E o Pizzetto, pra quem não pode ficar sem uma bela pizza. Aqui é a parte onde nós estamos almoçando. Aqui é a parte externa de um dos restaurantes. Essa é a parte do Rock Level, onde a gente tem direito a ficar, né? Que é essa parte onde tem essas cadeiras roxas. Muita alegria, muita música. Olha a cor deste mar, que coisa mais linda. Que natureza. Muito lindo. Voar é o sonho de um homem que do chão quer sair. Refúgio intranquilo de quem não tem aonde ir. Rasgar o espaço e cruzar as fronteiras, o arco-íris, as cidades e o mar. Em alguns dias da semana tem a festa da Espanha. É só alegria. Olha o Marcos da festa da Espanha. Olha o Marcos da Espanha. E aí 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 Música 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 Quando o sol se põe a noite vem, somos brindados por uma festa com comidas e artesanatos típicos do local, bem na frente do hotel. Música Mas se você prefere curtir bandas covers de rock, é só ir para o teatro e se divertir. Música 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 O lobby do hotel tem uma loja hard rock, um bar com música ao vivo, sinuca e muita curtição. Música Aqui está Hector, preparando a nossa jacuzzi. Música E aí amor, está curtindo? Não, nem um pouco. Olha que delícia a banheira do quarto, tudo de bom. E aí galerinha, tudo bom? Música Música Está se achando na banheira de rockstar. Música 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 Música